E aí galera, bem-vindo ao canal do Colecionador, e aqui tivemos a abertura de 20 pacotinhos do álbum de figurinhas Batman 80 anos. Vamos ver o que veio? Já tem um vídeo gravado, tá? Com a abertura dos primeiros 20 pacotinhos, agora eu abri mais 20, e aqui eu resolvi fazer um negócio diferente. No vídeo anterior eu mostrei a numeração, né? Então nesse não, nesse eu já revelei todas as figurinhas, de cabeça pra cima, vamos ver o que que veio. Veio aqui a figurinha Mad Love, número 104, duas caras, 95, esse eu sei que já veio, repetida pra mim. A Thalia Razagul, 123, uma capa aqui com o Pinguim, 124, e o Card, cada pacote de figurinhas vem com um Card, uma capa de uma capa moderna aí, do Homem-Morcego, de agosto de 2016, Card número 17. Aí aqui, nesse pacotinho, temos... O Batman, não sei se é de Injustice, 184. Temos o Superman, essa repetida, 76. O Batman dos quadrinhos, 35. Coringa, 92. E o Card, é o Card número 12. Aí temos aqui a Liga da Justiça. Outra da Liga, Metalizada. Batman da Série da TV, o Homem de Barro, e o Card. É o Card número 1, esse eu já tenho. James Gordon, 31. Mulher-Gato, 144. Batman do Nolan, 170. Groot, 133. E o Card aqui, número 15. Conterna Verde, 86. Asa Noturna, 59. Flash, 85. Bate Cartão de Crédito, uma das coisas mais ridículas já feitas na história do personagem, 162. A Evolução do Uniforme, um Card, o número 24. 190. 191. 103. 188. E o Card, o número 21. 192. O Red Robin, né? Não, Red Robin não. Esse daqui é o terceiro Robin, esqueci o nome. 64. Raio Negro, 79. 26. E o Card. Esse é o Card número 8. Dark Knight, Rise. Uma capa de um GB clássico. Não sei. E o Card número 2. 50. E o Card número 4. E o Card número 4. 50. 46. E o Card. 15. E o Card aqui da queda do Barcego. Número 11. O Card. Ótimo, Logan. Morte do Batman. Silêncio. Tornado vermelho. Um Bringing, um Latino. O Card número 31. 61, 60, Cat Uma dos Anos 90, 109, 1,66, As Garotas de Gotham, 129, e um card número 23. Uma capa clássica, Batman Destemido, 146, essa capa clássica, 108, A Liga da Injustiça, né, Os Vilões, número 84, Bárbara Gordon, 55, e um card, esse veio nessa leva mesmo, 24, repetido. James Gordon, 73, Crocodilo, 116, Batman Robin do Jim Lee, 61, Duas Caras, 115, e o Batman, número 21, o card. Injustice, né, 187, uma das capas clássicas de gibis, 16, a Batgirl, só que não a clássica, número 25, esqueci o nome dela, Batman número 3, e um card, esse eu sei que eu já tenho, número 5. James Gordon, 73, Bergato, 110, Fixem, 80, nossa, todo esse, todo esse daqui é repetido, e o card, número 10. 187, que azar, Bane, 173, capa clássica, eu gostei dessa capa, desconcertando o Batmóvel, 38, Mr. Freeze, 28, e o card, número 15. 192, série clássica, né, 151, 128, jovens titãs, 90, e um card, o 25. Batman clássico, 6, Batmóvel clássico, 152, Robin, 39, Mulher Maravilha, 81, e um card, o 13. Por fim, galera, pra terminar, o Superman do Henrique Cavill, 76, James Gordon, 74, Batman 4, origem do personagem lá nos anos 40, o número 5, e um card, o número 23. Vou ter bastante figurinhas pra trocar, veio bastante repetida dessa vez. Mas é isso daí, colecionismo é isso. Até o próximo vídeo, galera!